Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Eu aceito Eu aceito Se você ainda quiser voltar Não demora e eu não sei ficar Desse jeito Desse jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Você está grudado em mim Você está grudado em mim Você é muito bem Você está grudado em mim Você está grudado em mim Você está grudado em mim O que é isso?